Bom, senhoras e senhores, eu acredito aí que todos vocês que estão me assistindo agora provavelmente já devem ter visto aí o vídeo que eu postei recentemente, que no caso é o vídeo que eu falo sobre a história do desenho Come and Learn with PeeBee. Se você ainda não viu, corre lá pra ver, porque eu honestamente o considero como um dos vídeos mais legais que eu já produzi aqui nesse canal, e também vocês vão ter um contexto ainda melhor sobre esses mods bizarros aí da PeeBee em Friday Night Funk, que no caso é o que veremos hoje também. E é isso mesmo que vocês entenderam, senhoras e senhores, os mods bizarros aqui do desenho da PeeBee estão de volta aqui a todo vapor, tá ligado? Não para de vir coisa atrás de coisa, e hoje eu decidi juntar mais alguns bem legais e outros também que eu não joguei no primeiro vídeo pra trazer aqui pra vocês e pra ver se as paradas são de fato tão boas quanto aquele mod do fim do Jake lá do Hora da Aventura. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa, tá bom? Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecer o meu trampo aqui no canal e se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui. São vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, vambora, porque eu tenho um monte de mod pra ver aqui com vocês, então bora partir direto pro que interessa. Acho que eu confundi aqui, eu acho que eu abri o jogo da Xuxa aqui, que tá tocando bagulho ao contrário, bizarrão pra caralho, tá ligado? Pois é, senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores, tá? Esse aqui é o primeiro mod que eu vou mostrar pra vocês aqui, que no caso é o mod que retrata uma batalha aí entre o Frajola e o Pernalonga, tá ligado? Eu acho que a música a gente já conhece, tá? Pelo pouco que eu ouvi assim eu consegui identificar, tá ligado? Quando eu fui atrás desse mod, tá? Mas, cara, olha a cara dessa porra que bizarro, tá ligado? Já dá pra ver que no background tem a cara do Pernalonga, o logo do Looney Tune, só que ele tá com o olho branco, tá ligado? Já pensou se isso acontece na série da PIB, velho? Ia ser foda, ia ser traumático, pra dizer o mínimo, tá ligado? Olha que coisa bizarra, mano. Enfim, já começou com o pé direito aqui, tá ligado? Temos duas músicas aqui, no caso, somente o tutorial, que eu acho que não é absolutamente nada, Então eu vou de entrada aqui na semana, Bugs, e o nome da música é Yeah Ok, ok, vamos lá, então Glitch Bugs Bunny será o nosso oponente da vez E como eu falei pra vocês, a gente vai jogar com o Frajola, se eu não tô enganado, né? Então, bora dar uma conferida disso aqui, só pra ver os visuais Ah, tá, isso aqui é a música Armadilha Isso aqui definitivamente tá lindo, tá muito bem desenhado Tá, tá extremamente bem desenhado, tá muito bem feito isso aqui Já dá pra começar com o pé direito, porque, ó, nem parece que o cara desenhou isso aqui com o rabo dele, tá ligado? Pô, ah, mano, que... Ah, vai se foder, tá ligado? Não, o mod tava com uma apresentação tão legal, velho Tava prometendo tanto Aí vem essa desgraça aqui, tá ligado? Ai, propaganda enganosa é foda, né, gente? Propaganda enganosa é foda, mas enfim É, a música a gente já conhece, tá ligado? Então eu não preciso ver ela por completo aqui Mas dá pra ver que... Mano, parece que o rabo do perna... Parece uma gental, tá ligado? Tá muito estranho, tá muito esquisito isso, mano Tá muito estranho E, tipo assim, já tava pronto o perna longa do Chernobyl, tá ligado? Por que você só não pegou e tocou foda-se, tá ligado? Eu não sei como que eu tô conseguindo passar dessa música aqui Eu gosto da ideia Mas o resto tá tudo feio Tá feio pra caralho A música, obviamente, é reutilizada O fundo tá todo cagado O cara pegou uma foto 200%, tá ligado? E meteu no fundo o background do Coyote, né? Não faz nem sentido aqui no contexto, mas enfim Que modo esquisito, gente Que modo esquisito Vamos partir pro próximo, velho Talvez o outro me impressione Diferente dessa bosta aqui Ok, gente Esse aqui parece ser um pouco mais promissor do que o último Porque aqui, no caso, vamos enfrentar o Bob Esponja, tá? O Bob Esponja é incorrompido pelo poder do Satanás, tá ligado? Não sei se vocês perceberam Caso vocês não tenham visto o meu vídeo de análise Onde eu falei sobre esse fato Mas o banheiro do Bob Esponja aparece no desenho da Phoebe, tá? Eu achei muito bizarro isso, tá ligado? Eu achei que só ia ser com desenhos do Cartoon Network Que ia rolar parada Mas talvez tenha algumas coisas de desenhos de outras emissoras, tá ligado? Tipo, a vida moderna de Roku Eu acho que não é do Cartoon, né? Pelo menos eu achava que era da Nickelodeon, né? Mas enfim Rapaz Já gostei disso aqui Já tá interessante, ó Pronto ou não Sua nova semana Semana 1 Ó, já dá pra gente ver que o desenho aqui O trabalho de arte tá bacana Mas eu não vou elogiar muito Porque vocês sabem o que aconteceu da última vez Que a gente jogou algo assim E elogiou, no caso, há um minuto atrás, tá ligado? Então, vamos lá Vamos ver direto como é que tá essa semana aqui do Bob Esponja Na verdade, a música do Bob Esponja Vamos ver se vai ser tão boa quanto as outras, né? As outras do outro mod que eu joguei, né? Vamos lá 3, 2, 1, go Ok, já dá pra ver que o Bob Esponja tá todo estourado na calçada E está machucadinho, feridinho Com o Bandeira na cara E olha, ele claramente Ele tá numa posição de batalha, né? Ele está batalhando contra os inimigos da PIB, né? Bacana Já achei interessante, já Seria legal se eu pudesse ver a música Ou os personagens, né? Mas enfim Não, brincadeiras à parte Eu gosto dessa atmosfera O fato da música começar sem nada E depois ela vai se revelando, tá ligado? Estou identificando um pouco da música do Bob Esponja E essa música eu não ouvi Aparentemente ela é completamente nova Interessante Atendido, eu não vou meter tiro, não? Não vou meter bala? Parece uma música de nananenê, tá ligado? Vai se fuder, mano Me mostra o mod Eu quero ver a porra do mod Eu tô curioso Para, eu sou ansioso Um minuto sem nada, velho Também que a música é demorada, né? Mas enfim Caralho Mano, que bagulho da hora Tá Agora eu achei massa Agora eu achei da hora, velho É porque a luz estava apagada, velho Caralho, que foda Olha os visóides disso aqui, mano Agora sim Esse é o nível de qualidade que eu tava buscando aqui, senhoras e senhores Esse é o nível de qualidade que eu tava buscando aqui Porra Agora que eu vi a Peeb e o Gary ali atrás do sofá, velho Que fofos, mano Que fofos o caralho, né? Tipo, tá meio creepy isso aqui, né? E a gente já claramente tá na casa do Bob Spawner aqui, né? Peraí, vamos lá Vou focar um pouco na música Para eu não morrer aqui E não ficar massacrando setas aleatoriamente Tá em choque, meu nobre Uh, baladinha, velho Ó Eu conheço a música Ai, meu Deus Nota armadilha Ferrou 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 pra caralho É, isso me pegou de surpresa Isso aqui me pegou de surpresa, velho Ai, caralho Mano, eu não tanco Quando a música tá muito rápida, assim Começa a vir essas notas armadilha Fudeu, tá ligado? Mas eu gostei Eu gostei da referência, né? A música daquela baladinha das águas-vivas, tá ligado? Eu gostei pra caralho, velho Curti Curti muito Curti babro, velho Mas é, eu vou ter que esperar tudo isso de novo, velho Não tem um bot playzinho aqui pra me ajudar? Legal Tem um bot play E tem um Eu acho que eu vou ativar o practice mode também Que pelo menos eu jogo, né? O practice mode é mais interessante Porque eu não morro, né? Se você ativa essa forra aqui Vamos lá Pulo baus mode Pelo menos a gente vai até o final E vamos ver se eu consigo não morrer, tá ligado? Dessa vez O que vai ser bem difícil Considerando as hipotas Cara, aquela risada do boss pão já toda distorcida foi foda Eu gostei pra caralho dela Eu gostei muito, velho Será que isso Que eles legalmente podem utilizar isso aí no desenho, tá ligado? Quando sair Agora que eu tô me perguntando, velho Será que tem algum acordo entre as empresas? Será que é o crossover multiverso da Marvel aí? Aproveitando que aí vários mundos estão fazendo crossover Várias coisas Será que os desenhos também vão fazer, velho? Ia ser bacana se fosse o caso Acende a luz Da puta Obrigado Ó É bacana E a música tá da hora pra caralho, velho Caralho, a casa do Bob Spooner tá muito fiel A casa dele, tá ligado? O sofazinho, a porta Tá muito fiel, velho Vamos lá, gente Vou tentar não morrer Mesmo no practice mode que eu posso morrer, tá? Também que o jogo tá falando que eu sou uma merda ali embaixo Mas foda-se, não ligo Vai chegar a parte que o filho chora, a mãe não vê, velho Mas, cara, eu gostei, velho Pra uma música só, o mod tá se desenvolvendo bastante, tá ligado? Já aconteceu três situações diferentes dentro da música Agora a baladinha que fodeu tudo, tá ligado? Dá pra reconhecer um pouco dos instrumentos que tocam Olha, é muito grudado Já morri, tá ligado? Já fui pro saco Ainda bem que eu tô no practice mode Ah, mas acho que é só aquele trecho, hein? Cipá Nossa senhora Tô muito ruim, velho Ok, consegui recuperar bem aqui Cara, a música é da hora pra caralho, velho Não quero falar nada não, mas é uma música muito foda É muito foda mesmo, velho Tá de parabéns, meu nobre Que porra é essa, velho Ele tá xingando a vizinha? Nossa, ficou mais frenético Ficou mais rápido Fudeu, velho Ele ficou mais bábbro Mano, olha isso Olha isso Ah, ele tomou um ch... Caralho, agora que eu vi Eu fiquei meio confuso com o que aconteceu Maluco Oh, não é por nada não Mas esse mod ele contou uma história legal aí No pouco tempo que ele tinha de música, tá ligado? Cara, que da hora Será que tem mais alguma coisa aqui? Acho que só isso mesmo, né? Tem tutorial Tutorial provavelmente deve ser algo Tipo, todo cagado, tá ligado? Mas cara, eu gostei muito dessa música Olha, eu digo que tá A para, assim, no mesmo nível No mod do fim do Jake Tá ligado? Eu concordo Que esse aqui é um dos melhores modos da PIP Que eu já vi até então, tá ligado? Eu espero que os outros Tenham uma qualidade tão boa Quanto se não melhor, tá ligado? Bora descobrir então Ok, senhoras e senhores Eu confesso pra vocês Que agora eu estou entrando aqui Num território interessante Por quê? Porque eu não sei o que eu vou jogar aqui Tá ligado? Eu baixei isso aqui Coloquei na pasta da PIP aqui Só que eu não sei que mod é esse ainda Não sei exatamente o que vai aparecer Quais personagens Então, acho que vai ser interessante Fazer isso às cegas, tá? Mas, esse cenário aqui Esse menu, essa mosca Me parece familiar Eu acho que eu joguei isso aqui No primeiro vídeo da PIP Só que, creio que essa aqui Seja uma versão atualizada Talvez do bagulho, tá ligado? Eu só não lembro exatamente o que é, velho My Doll Dogave Learning Delito Cara, tem música pra caralho Tem música pra caralho Essa porra, velho Peraí, vamos lá Vamos uma de cada vez aqui Pra ver Eu tenho certeza Que eu já joguei esse mod Mas, parece que tem mais coisa agora Ok Quem tá aqui? Eu e o mesmo Irene Eu e minha esquizofrenia Aqui, vambora Vamos voltar pro menu aqui Tá, qual que é a semana? My Doll E ter Corrupt Fun Parece que é do Gumball, né? Pelo nome da semana ali em cima Gumball Are You Ah, eu acho que É, realmente Acho que é o mod do Gumball Que ele fica com os bracinhos esticados É esse mesmo Tá, eu joguei esse Eu joguei esse mod Creepy bizarro aqui, mano Só que agora eu tô vendo que tá Ah, não Acho que essa é a impressão minha Que deve estar um pouco diferente Só se ele mudou um pouco o cenário Alguma coisa, mas Isso aqui a gente já viu, tá ligado? Então eu não preciso rejogar Mas as próximas Talvez eu não tenha jogado Dogave Ah, não Esse aqui acho que é o do Jake, né? Esse aqui é o do Jake Esse aqui eu joguei também Dogave Eu lembro dele Tá Esse aqui eu lembro também A música é boa pra caralho, inclusive E esse terceiro aqui Learning Peeb e Snill Ah, então é uma batalha contra Peeb agora Esse aqui vai ser interessante Esse aqui eu não vi ainda Esse aqui eu não joguei ainda Tenho certeza Eu não joguei nenhum Que eu luto contra Peeb Bacana Legal Tá super Super bem desenhado também Nem tá um pouco cagado Igual o Frajola Lá no primeiro mod Mas vamos ver Talvez a música possa ser boa Foda-se Tá em choque, minha consagrada Ah, legal As notas amarelas E a nota armadilha Só percebi depois Nem lembrava dessas fotos Essas notas, velho Vamos lá Vamos tentar fazer o bagulho Corretamente Porque eu não posso Deixar de impressionar A protagonista do bagulho, né? Eu fudi com todo mundo Agora eu vou ter que fuder com ela também Parece a música do Halloween, mano Ah, isso aqui é difícil Isso aqui é muito rápido Pra mim Tá muito difícil, velho Nossa senhora Nem massacrando vai, velho Nem massacrando vai Esses dedos rápidos aqui Que o jogo exige eu ter, mano Puta merda Então eu vou fazer o seguinte Vou usar a estratégia do Bot Play Pra eu pelo menos conseguir Passar da música aqui Em certos momentos, tá? Vou tentar não utilizar Vamos fazer o bagulho certo agora Aquecer os dedos aqui Pra dar bom Ah, vai se fuder Não, vai se fuder, tá legal? Tô apertando certinho os bagulho, velho Tô apertando certinho Não, foda-se Bot Play Bot Play Bot Play na véia, mano Tem Practice Mode? É melhor Practice Mode Pelo menos eu jogo essa bosta Practice Mode é meu irmão Meu novo melhor amigo Caralho Isso aqui é difícil, mano Tá, consegui manter bem Até agora Beleza Caralho É, tô conseguindo manter Por enquanto Vamos lá Vamos ver se eu continuo assim Nossa Eu acho que já é pro saco Na próxima estrofe aqui, velho Vamos lá É, já foi pro saco Já foi pro saco, gente Ainda bem que eu tô com Practice Mode Aí eu já teria morrido de novo Mano, eu não entendi Por que ela tá com a mão assim, tá ligado? Ela quer me dar um socão na boca, velho Não era pra ela estar segurando Alguma coisa, velho Tipo, uma espada, velho Ela tá meio estourada Ela tá meio bugada, né? Ela faz umas texturas de bug De vez em quando Cara, que bagulho estranho Por que o resto do monte tá bem feito, tá ligado? Não sei por que isso aqui tá tão cagado, né? Estranho, velho É bizarro Mas a música é legal A música é divertida Apesar de ser uma bosta de tocar As notas são uma merda Mas a música é boa É, isso aqui foi uma desgraça Foi um desastre Foi uma pôr de um arregaço No meu brioco, tá ligado? Total, velho Mas enfim, vamos aqui Temos mais a 4, a 5 e a 6 Essa aqui dele Ah, o Mordecai! Mordecai no último show Esse foi um dos que eu não joguei, né? O Mordecai deu apenas um show, velho 3, 2, 1, go Olha isso Atendi Eu já ia matar no começo Ok, isso aqui vai ser interessante Pelo que eu sei desse mod Parece que então Enfiando dois dedos no meu cu Pelo que eu sei desse mod aqui Falando sério agora Esse mod Né? Todo isso que a gente tá vendo Eu acho que é inspirado no mod No Mordecai Que eles estão produzindo Ou naquele mod Que é aquele homem jujuba lá Aquele homem com cabeça De máquina de doce Que eu esqueci o nome agora Parece que a música é bem parecida O cenário também É muito parecido Claramente é um cenário Do apenas um show Mas é muito parecido Vamos lá Vou tentar não morrer, gente Essa aqui tá mais fácil Não precisa do Practice Mode Mas olha como tá muito mais bonito isso aqui Parece que foram pessoas diferentes Que fizeram as músicas, tá ligado? E nada contra isso Mas a identidade visual tá muito diferente Poderá dar acertado nisso aqui, né? Ok Tô tancando Ai Quase acertei uma nota idiota ali, véi Minha música é boa pra caralho, né? No máximo a música deve estar um pouco alterada Se é que é a mesma música, né? Pode ser outra Pode ser que eu tô confundindo também Uma coisa que acontece bastante é isso, né? Mas tá boa A música tá da hora, véi Tô dando um pau no Mordecai, véi E pardal de bosta E ele acho que já foi até confirmado Que vai aparecer, né? Os personagens apenas um show Sobre o Cartoon, né? Então eles vão aparecer Ah! Filha da puta! Apertei errado, velho É isso Eu vi o que tinha pra ver Eu não vou ver a música completa Porque ainda tem muita coisa pra mostrar aqui, tá ligado? Mas morri perto do final da música Parabéns pra mim, tá? Burro do cacete Tá, esse Fabito Glitch aqui Eu acho que eu falei dele no vídeo Mas eu não conheço Nunca assisti o desenho Mas eu conheço ele Não, não conheço Ah, não Eu tô confundindo com a porra do Greg Do Craig, sei lá O mundo de Craig, tá ligado? Cara, que porra é essa, mano? Que que é esse maluco, tá ligado? Eu não conheço esse maluco Não sei da onde que ele é Da onde que ele veio Onde ele nasceu Qual a idade dele Não sei de nada, tá ligado? Porra nenhuma desse cara Mas ele tá grotescamente da hora Gostei dos visuais dele E dele ficar todo distorcido Esse mod, ele é complicadinho pra caralho, hein, velho? Ele é complicadinho, mano Tem umas notas muito troll nele, velho Eu não entendo porque a porra da nota Tem a tesoura de um queijo, tá ligado? Eu sei que é por causa do Jake Do Apenas No Show Mas esses caras não são o Jake, né? A nota armadilha não precisa ser um queijo também Podia ser uma nota corrompida, velho Ia ser mais legal Ai, caralho Uh, o G me deu um zap Vou focado aqui em deixar a minha barra lá em cima Meu Deus Eu sou o tanto de nota Você vê que eu vou morrer, foda-se Nossa, do nada Não tinha nem cantoria, tá ligado? What the fuck is this? Acabou a música Essa aqui foi fácil Foi a mais fácil de todos Não precisei usar o botplay dessa vez E nem a porra do modo praticar, tá ligado? Pra passar disso aqui Nada mal, parabéns Se não precisava ficar me encarando durante 20 segundos, né? Podia economizar meu tempo aqui Meu tempo precioso nessa terra Tá Agora vamos na última semana Eu não sei quem foi essa criatura Mas eu achei interessante Pra dizer o mínimo, tá ligado? E tem essa última aqui Que o nome da música é Machine vs Sgrim Não sei quem é Sgrim Sgrim, mano Sei lá que porra é essa Vamos descobrir 3, 2, 1, go Ah, é o puro osso, velho Caralho, é o puro osso, mano Não, o nome dele é Grim Não é Sgrim, tá ligado? Que porra é um Sgrim, mano? Que merda é essa, velho? É o puro osso do Billy Mandy, tá ligado? Gostei, gostei Gostei pra caralho Gostei Agora eu gostei Caralho, tá muito massa Parece que eles usaram As artes do próprio desenho Mas agora ele tá com o olho Menstruadinho Como que você possui o puro osso? Não tem como Isso não casa pra mim O puro osso é muito bárbaro É muito bárbaro, meu irmão Nossa senhora Eu vou morrer pra caralho O puro osso vai me matar Literalmente Ele deve estar achando Que eu sou o Billy Até que eu sou meio parecido Sou meio do dodói Igual Meu Deus Não Calma Calma, calma Calmou, calmou Vou dar uma salvada aqui Vou dar uma salvada Porque eu não quero perder agora a música Aprendi com meus erros Ele não tem um braço Por que ele não tem um braço? Só você montar o braço de volta Ah não Ele tem senha Que tá ali embaixo Tá f***, mano Pronto Agora eu já perdi o suficiente Posso ir na raça agora Cara, achei criativo isso Achei interessante a ideia Tá ligado? Gostei do céu estrelado Acho que a gente tá numa espécie De cemitério, né Em cima de uma tumba Num caixão, sei lá Gostei, mas ele tá Com uma cara meio cheirado, né Parece que ele cheirou Três quilos de pó de arroz, né Mas tá ótimo Tá tudo bem, velho É o puro osso Gostei, gostei Gostei da referência, velho Desenho infelizmente Que hoje em dia Não é tão mais falado, né Mas merecia ser mais Por que eu entrei no tutorial? Acho que eu sou um idiota, né Eu ia entrar na porra do Freeplay, mano Vamos ver se tem mais Alguma coisa no Freeplay Vai que tem alguma surpresa aqui Mais do que a gente já fez Eu não sei, né Cara, tem coisa pra caralho Aqui, esse aqui tá sendo Na real o mod completo Da PIB, tá ligado Só botar os outros mods Que existem e pronto Você já tem um mod completinho Aqui, bonitamente Novamente, dá pra fazer Um compilado todos em um só Mas enfim Vamos então pro próximo Vamos ver o que nos aguarda Dessa vez Bom, gente Esse mod aqui Que eu separei pra vocês Se trata do mod Do Steven Universe Eu sei, a gente já jogou O mod do Steven Universe Lá no primeiro vídeo Só que era um jogo Nem era Friday Night Funk Pra vocês terem a noção Era um jogo completamente diferente Feito nos mesmos mods Aí do Finif Mas esse aqui no caso É o mod Do Finif mesmo E vamos ver como é que ele tá Se ele tá melhor ou pior Do que aquela outra versão Tá ligado Já gostei muito Da apresentação disso aqui Achei lindo Mas eu não vou jogar o livro Pela capa Tá ligado E tem quatro Fudidas músicas aqui Steven Corrompido E a Spinel também A Spinel Vocês sabem que ela aparece Naquele outro mod Vamos lá Quatro músicas Make the change Faça a mudança Eu estarei bem Sempre salve o dia E seu último amigo Deve ser todas as músicas Do filme Provavelmente Ou do desenho Não sei Mas enfim Bora botar pra fuder Porque eu tô curioso Pra ver isso aqui Tô curioso pra ver Parece que tá muito interessante Vamos lá Ok, legal Já tô vendo algumas Semelhanças Bem semelhantes Aí com o último mod Que a gente jogou Cara, tem coisa pra caralho Isso aqui, né Olha o Jura Ah, legal Vou morrer já Nossa, eu já Ah, que legal Olha o ícone ali embaixo Eu tô sendo corrompido, velho Cara, a música é muito boa, né Essa música é muito boa Eu acho que é a mesma música Do outro mod A única diferença aqui É que muda a questão estética E tal, né Só que agora tem as notas Armadilhas aqui Que são mais trolls Do que nunca, né Vamos lá Vamos tentar burlar elas Nossa Olha, as notas Estão segurando Uma ordem muito esquisita, velho Essa música é muito boa, velho Eu acho que tem igualzinho Do outro mod lá Eu lembro dessa música Eu já ouvi essa música Ele virou o primeiro boss Do Sonic 1, velho Virou aquela bola de espinho, mano Esteve o universo Deve ser um desenho Muito brisa de assistir, né Deve ser muito da hora Ok, agora a espinel aparece Deu as caras aqui Pra botar pra foder, velho Nice Agora que eu percebo Que ela tá tirando Toda a minha barra de vida Ah, tá Eu achei que ela ia me matar Agora é os dois, velho Os dois pra comer O meu rabão, velho Vamos lá Pelo menos as notas Estão fáceis de acertar E desviar das notas Armadilhas por enquanto Eu sei muito o detalhe Da PIB do nosso lado Em choque, tá ligado Só a namorada Que tá de boa, né Ela é a única Que não morre Foda-se todo mundo, tá ligado Oh, shit Vamos ver as notas vindo Legal que o ícone ali embaixo Também meio que fica Diferente, né O Steven Universe Tá muito grotesco, velho Olha aí Que risada bizarra Burro Pois é, senhoras e senhores Depois da minha burrada colossal Eu decidi utilizar aqui A ajuda do meu querido botplay Pra pelo menos passar Dessa música aqui, né Eu morri no final da música Eu fiquei babro E eu achei grotesco Aquele ícone ali embaixo Achei lindo Simbólico Mas, porém Contudo, entretanto Aparentemente tem mais Três músicas ainda Pra gente jogar Então, bora ver Como é que vai ser Essas paradas aqui, velho Se é que vai ter, né Eu joguei Ele deu uma leve Ah, tá Ok Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar agora Do botplay Porque essas músicas Eu não joguei aí Caralho, quatro minutos De música Que porra é essa, velho Música demorada Pra cacete, meu irmão Vamos lá Ok Essa aqui eu definitivamente Não ouvi antes Vamos ver como é que é Olha o tanto de nota Armadilha Cadê o botplay mesmo? Ah, tá Não, botplay não Eu quero Eu prefiro o practice mode Porque pelo menos eu jogo Eu consigo ver se eu passaria ou não Do bagulho Muito provavelmente não Essa é a resposta Ó, já morri, ó Já morri Já fui de base, já Música 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 Oh, shit Música 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 A música é muito boa, velho. Igual a primeira. Isso é muito bom. A música é muito boa, velho. Do terremoto de paixão, velho. Isso aí é uma nota muito imbecil ali, velho. Inclusive, eles já apareceram até nas artes conceituais, né? Nas artes conceituais não. No pôster e no desenho da PIB, né? Se ver o universo, já apareceu e tal. Então, já fiquem preparados aí pra serem traumatizados também, seus filhos da puta. Nossa, olha o tanto de nota, velho. Se foder. Ah, não tem mais armadilha pra mim, tá ligado? Dá pra tancar safe agora. Melhor calar a boca, né? Vai que... Vai que eles decidem jogar todas as notas do VILG em cima de mim. Qual o nome dessa música mesmo? Até esqueci, velho. Mas ela foi muito boa. Eu me arrisco a dizer que eu gostei mais dela do que a primeira, tá ligado? Só achei um pouco demorada. Achei um pouco longa. Mas, enfim. De qualquer maneira, a música é boa. Então, tipo, foda-se. E eu tenho que ficar 10 segundos olhando pra vocês com essa cara de bolacha aí, todo estourado. Parece que vira alguém caindo da escada, velho. Lindo demais. Ok, vamos pra terceira, então. Tomara que ela não seja tão demorada quanto essa aqui. Ok, ela é mais curta. E... Tô ouvindo um pianinho de fundo, velho. Vamos ver aonde que essa porra vai. Ok, já começou interessante. Aí o cara relembrou que tem nota armadilha no jogo e recolocou. Seu filha da puta. Pera aí. É... Ah, tá. Eu não tava no practice mode. Quase que eu ia de base. Se bem que eu acho que eu não preciso nem ter ligado. Nota armadilha vem só no começo e depois vai embora, tá ligado? Eu vou tirar, foda-se. Eu vou na raça dessa vez. Eu vou na raça. Eu vou na raça. Confia que eu vou passar, velho. Confia. Não tem mais nota armadilha, então confia. Só que agora é só contra o Steven, né? No chinelinho havaianas dele. Ó, tem mais nota armadilha, mas tá fácil por enquanto. Segura! Ó, vou... Entro mais nota armadilha agora. Caralho! Ui! Xiii! Nossa, acertei uma... Não dá, não dá, não dá. Hoje não é meu dia, gente. Hoje não é meu dia pra jogar Friday Night Funk. Não é meu dia, tá? Eu vou ativar a porra do bot play e foda-se. Ok, senhoras e senhores. Por enquanto a música tá progredindo muito bem aqui. Com o poder da mente, obviamente, né? Brincadeiras à parte. Sim, eu decidi ligar o bot play aqui porque... Na moral, tem muito mais nota armadilha do que eu pensava aqui. Então deixa rolar, velho. Deixa o maluco ficar esganiçando ali dentro da balada da bolha dele, velho. Literalmente. Acho que agora que eu percebo que ele perdeu uma perna, né? Ou talvez a perna só esteja totalmente consumida. Parece que ele... É! Não, a perna só tá consumida mesmo. O chinelinho dele tá lá embaixo da gosma do Venom, tá ligado? Ok, tá nice, velho. Pronto. Foi de base, otário. Mas calma que falta mais uma. Calma que falta a última música agora do mod. Vamos ver. Esse mod, ele tá bem completinho, na real, né? Até demais. Ah, essa aqui é a da Espinel. Ok. O bagulho começou a entrar... Eu vou deixar rolar no bot play, foda-se. Não, mentira. Eu não vou deixar, não. Eu vou tentar jogar pelo menos uma vez. Vamos lá. Se bem que com a Espinel, eu acho que não vem na outra armadilha, né? Talvez seja só com o Steven mesmo. Esquece que eu falei! Foda-se. Foda-se. Não, cadê o practice mode aqui, pronto? Eu quero jogar a música. Essa música aqui parece ser... Porra louca, velho. Nossa, eu odeio quando o mod faz isso. Joga mil e uma notas na minha cara. Nossa, o nível de frenesia desse mod tá absurdo, velho. Olha isso. Nossa senhora. Tá muito rápido pra mim, gente. Eu não consigo computar direito, velho. Não sei se isso aqui é uma música remixada do mod da Espinel. Não sei honestamente. Não me lembro. Faz um tempo já que eu joguei aquele mod. Mas não parece ser não, viu? Parece ser outra música, outra coisa. Cara, assim, as quatro músicas desse mod são muito barbas, velho. Isso eu vou ter que concordar, cara. As músicas são muito boas. Não tem um pra falar que não, velho. São muito boas mesmo, velho. Olha, tem até as risadinhas sutil ali. E a Pib também só está o quê? Não faz porra nenhuma, né, filha da puta? Porra, Pib. Calmou, foi de base. Foi de base. Junto comigo. Ela deu tela azul, gente. Fodeu, velho. Pronto. Agora acabou. Parece que é só isso mesmo, né? Cara, aí teve música pra cacete. Música demorada pra caramba aqui. Mas, para... Tem mais uma música. Outros amigos. Ai, meu Cristo. Não acaba esse mod demais, velho. Pelo menos isso aqui é um... É um minuto pouco, velho. Ai, gente, é só... É só anotar a armadilha nessa porra, então? É isso? Ah, eu conhe... Eu já ouvi essa música em algum lugar? Parece uma música de um... Eu acho que é uma música do filme, talvez. Parece que é uma música realmente cantada do desenho do filme, sei lá. Ou de um desenho animado, aleatório, de comédia do Homem-Tunes, tá ligado? Sei lá. Vou ter que ser rápido nos dedos caso eu venha morrer. Mas, por enquanto, eu tô indo na raça aqui, velho. Ai, meu Deus. Segura! Caralho, tá muito difícil. Nossa, esse mod é muito do filho da puta, quando ele coloca a nota do lado de uma outra armadilha. Vamos lá. Finaleira. Ah, foi uma música bônus curta bem legal, até. Foi bem gostosinha antes de tocar e eu consegui passar de primeira na raça, velho. Tá nice. Ok. Agora encerramos isso aqui, velho. Agora acabou. 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 Acabou esse mod, velho. Será que eu gostei pra caralho das músicas no momento, não? É um mod bem mais longo do que imaginável. Achei que isso aí ia ter, tipo, sei lá, no máximo duas músicas novas. Foi grande pra caralho isso aqui, velho. Mas, enfim. Pelo menos vale a pena, porque as músicas são boas pra cacete. O que será que vai acontecer daqui pra frente? Não faço a menor ideia. O que foi? Não tá bom pra vocês ainda? Então fiquem tranquilos, porque eu tenho mais um mod aqui que eu separei pra vocês aqui, que no caso é o mod versus PIB, tá? É um mod alternativo aí, diferente da última batalha contra a PIB que a gente teve aqui. Então, vamos direto aqui no Storm Mode. Não muda aparentemente nada, exceto a logo da tela de título, tá ligado? Dá pra gente ver uma arte bem bonita aqui, tá? Esse mod aqui, esse arte é foda. Esse mod eu abri pra testar aqui, então eu vi um pouquinho dele, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês agora que esse mod tá muito bonitinho. Só na apresentação aqui já dá pra ver que o bagulho tá bem bacana, né? Então, no caso, é a semana P, P de PIB, né? P de Pim. Learning seria o nome da música, né? Aprendendo com a PIB. E o nome ali em cima tá... Silêncio. Tá, eu tava pensando na referência, agora entendi a referência da cena lá do... Da sala de aula do desenho. Agora entendi essa porra. E ela, por algum motivo... Eu achei que ia ser uma batalha muito agradável, mas ela tá, tipo... Toda estourada na calçada e tá, aparentemente, muito puta com a gente. Eu não sei o que aconteceu. Provavelmente foi eu que dei uma furada no olho dela. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Foda-se, tá ligado? Aí, aí. Caralho, mano. O maluco não tem noção de velocidade de seta, velho. Nossa, que não tem... Ah, mano. Não tem música armadilha aqui também, sério. Você tá de bait, né, velho? Parece um bebê falando, mano. O bagulho perturbador da porra. Ah, entendi. Inclinou as notas. Inclinou as porra das notas. Qual que é o sentido disso? Ó, virou baladinha de novo, ó. Virou balada do Bob Esponja aqui, ó. Ah, tá muito fácil aqui, porque eu posso dar uma massac... Tá muito rápido, mas fica fácil quando você massacra, né? Ou nem tanto assim. Talvez eu possa morrer ainda. Ah, vai tomar no seu cu. Mano, vai se foder esse jogo, tá ligado? Vai se foder esse jogo, honestamente, velho. Olha isso, mano. Que minha vida tá diminuindo sozinha, tá ligado? Não entendi essa porra, velho. A habilidade dela é que ela tira metade da minha vida, velho. Que merda é essa, velho? Cadê a porra do Practice Mode, velho? Vou tirar o Bot Play aqui. Olha isso, mano. Que bagulho bizarro, velho. Já terei ido de base aqui. Já ia de base, né? A música até que é interessante, tá ligado? Mas de resto... Não gostei. Não gostei, não. Mentira. Achei legalzinho, achei legalzinho. Tá bem feitinho, tá ligado? A animação tá meio travada. Tá um pouquinho cagada, mas não tá o Frajola. Não tá igual o Frajola no começo, tá ligado? Então tá ótimo. Vou dar crédito a isso aqui. Eu não sei se ela tá possuída ou o que aconteceu com ela. Mas ela definitivamente não tá com uma cara agradável, não, velho. Filha da puta. A gente defendia do Steven Universe. O que você faz comigo, sua arrombada? Ali, ela tá feliz na imagem. Qual que é o sentido disso, tá ligado? Mas enfim, parece que... Tá, isso aqui deve ser tudo música do... Código binário? Que porra é essa? É uma música secreta? What the fuck? Que porra... Atendi. Ok. Isso aqui... Isso aqui foi interessante. Isso aqui eu gostei. É o coelho amigo dela, velho. É o Bambam. É o Kleber Bambam, velho. Mano. Que porra... Cara, eu achei por pura coincidência. Eu achei que as músicas estavam tudo bugadas. Eu fui descendo um pouquinho e foda-se, tá ligado? Ah, eu acertei agora as notas. Caralho. É uma música muito curta, mas é uma música punk. Olha isso, velho. Ai, caralho. Perdi uma nota. Estou assustando que eu não vou conseguir passar em uma música de 30 segundos. Como? Como? Como, velho? Mas assim, agora esse mod já ganhou um pouco mais de credibilidade comigo. Eu gostei pra caralho desse coelho aí todo estourado. Bem perturbador. Com o fundinho preto e a música toda sombria, velho. E pelo visto tem um ventilador aí dentro do jogo. Porque o cabelo do Boyfriend não para de mexer. É, 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 é isso, gente. É, é, é isso. O coelho do sataná me matou. Foda-se. É, é isso. É isso, tá ligado? Bom, senhoras e senhores. Esses foram todos os mods da PBA que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Eu separei bastante mods. Eu sei que não são todos, mas se eu fosse separar todos aqui, ia ficar um vídeo de simplesmente 40 mil horas, tá ligado? Então, conforme vocês forem dando o feedback de vocês aí nesse vídeo, Caso vocês queiram ver mais, me recomendem novos mods aí referentes a esse assunto, que eu trago pra vocês em outro dia. Mas, enfim, galera. O que vocês acharam desses mods e desse vídeo aqui? Definitivamente, o meu mod favorito foi o do Frajola, do Pernalonga lá, que foi o primeiro que a gente jogou. O que vocês acharam? Vocês curtiram também? Então, não se esqueçam de deixarem um like nesse vídeo aqui. Isso ajuda muito não só na divulgação desse vídeo, como na do canal também. Se inscrevam, se vocês não se inscreveram ainda, pra não perderem nenhuma novidade, tá? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Preciso fazer o aquecimento aqui, pros desenhos corrompidos do... Nossa, parece que o Johnny Bravo tá sem rosto aqui, véi. A gente se vê na próxima, gente. Beijo. Valeu, falou, até mais. Tchau.